Fala meus amigos pescadores, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou trazer um assunto aqui muito importante, tá? Vou falar aqui pra vocês sobre anzóis que você pode estar utilizando pra escar ração seca ou com essência. Muita gente tá com dúvida, tem dificuldade aí na hora de escar, encontrar anzóis, que tipo de anzol que encontra, eu vou deixar tudo aqui pra vocês, beleza? Bom pessoal, primeiro eu vou falar sobre ração especial dog de carne. É uma ração muito conhecida aí. Eu vou estar mostrando aqui pra você como que você faz pra escar que tipo de anzol. E vou estar falando sobre a aquamil, uma ração maior, tá? Muito utilizada em pesqueiros, beleza? Bom, o tipo de anzol que você pode estar usando aí nas suas pescarias? Chinusuri da Pinaki, tá pessoal? É um anzol muito bom, muito leve, pra pescaria de superfície, muito utilizado aí, tá? Só que ele é um anzol mais sensível, ele abre muito fácil, tá? Tem também o Chinusuri da Pinaki número 4, também um anzol bem utilizado. Isiama Suri, tá pessoal? Também da Pinaki número 8, ele é um pouquinho maior, tá? Põe uma resistência maior. Esse anzol aqui, pessoal, é um anzol Isiama Suri da Kroll, tá? Ele é um anzol forjado em aço, tá? Ele tem uma curvatura totalmente diferente, ele não é arredondado, ele tem uma angulação diferente. Ele tem uma super ponta afiada a laser, ele tem uma penetração muito fácil, beleza? Porém, ele é pequeno. Eu vou explicar pra vocês como que você usa esse anzol pra escar na Special Dog, beleza? Segredinho aí, pessoal, pra você que usa muito essa ração aqui em pesqueiro, seca, tá? Quando você vai escar, o erro, pessoal, é você colocar e esconder a ponta do anzol. Nunca faça isso. Por quê? A hora que o peixe vem, pessoal, ele suga a ração, ele vai ter que quebrar essa ração pra depois fisgar. Então, eu vou ensinar você a estar a escando corretamente a Special Dog seca, beleza? Você vai começar pela pontinha aqui, pessoal, ó. Passou ela pela pontinha, deixa a ponta do anzol pra fora. Olha aí que bacana, pessoal. É uma dica fácil, é um detalhe que faz a diferença na hora da pescaria. Porque se é um anzol pequeno, a sua ração vai flutuar. O peixe vai chegar na sua ceba, ele vai engolir o seu anzol. Se você tiver com essa ponta pra fora, ele não vai engolir tão facilmente. Ele vai fisgar, ele vai se auto-fisgar na hora que ele sobe, naquela força, naquela vontade de pegar a ração, ele vai se auto-fisgar. Então, na hora de você fisgar, você não vai precisar fazer uma força tão grande, porque provavelmente ele já vai fisgar sozinho por conta da ponta pra fora, beleza? O único detalhe que a gente tá sempre passando pros nossos amigos, que tá começando, nunca deixar, quando você usa esse anzol, nunca trabalhar com a vara de pé e não afrouxar a linha. Porque é um anzol que não tem fisga, ele pode escapar facilmente. E por que você não pode usar a vara de pé? Porque a hora que você tá trabalhando com o peixe, o peixe ele dá sempre aquelas prancheadas golfinhadas pra cima. Ele sobe e vira de lado e continua a nadar. A hora que ele sobe, pessoal, e você tiver com a vara pra cima, a chance do anzol escapar é maior. Se você usar a vara de lado, você vai manter sempre a vara tensionada, tá? Vai tá trabalhando com a sua carretilha e a chance dela escapar é menor, beleza? Essa é a dica pra você usar a sua especial dog com anzol. É o Iseama Suri da Kroll, número 8, tá? Conhecido como anzol preto, beleza, pessoal? Agora, pra você usar a especial dog com essência, você pode usar a mesma coisa, tá? Não tem segredo também. É uma ração aí com essência de mamão papaya. Vou deixar aí na descrição como que faz aí essa ração. É uma ração que ela cria uma casca por fora, é macia por dentro. Mesma coisa, pessoal, não esconde a ponta do anzol. Passa a farpa pra... deixa a ponta do anzol pra fora. Beleza? Super fácil, prático. Você viu que não tive dificuldade nenhuma. Beleza? Esse anzol do Iseama Suri da Kroll, você não vai poder forçar muito, tá? Chegar numa fase que você tem que rebocar o peixe. Você não vai conseguir. Porque ele é um anzol de muita força, muita resistência, mas ele não tem essa capacidade de estar rebocando, tá? Então, um anzol que você pode usar, pra estar substituindo aí, é o Pinacle Pacu número 4. Um anzol também muito bom, resistente. Esse aqui, geralmente, a gente usa, por exemplo, no córrego das antas, que a gente usa pra escanar a ração Aquamil. Eu vou falar um pouco mais pra vocês também. Aí você usa, na sua especial dog com essência, ele já tem farpa e senzol, tá? Mesmo esquema. Passou ele, deixou a farpa pra fora. E agora eu vou falar um pouco da ração Aquamil. Beleza? Ração Aquamil. É uma ração muito maior, própria pra peixe, muito atrativa aí, pro peixe que tá subindo na ceba, muito utilizado na ceba. E nós usamos ela furadinha, com essência ou seca. Então, os anzol que você vai precisar, eu vou passar aqui pra você. Dependendo da época que você estiver pescando, e a tilápia estiver muito aboroçada, subindo na ceba, você tem que estar driblando a tilápia, pra tentar atingir o tamba aqui, ou o tamba embaixo da ceba. Então, eu uso um anzol um pouco mais pesado, muito resistente. Pinacle Pacu, número 1. Ele tem um braço aí maior, tá? Ele é um anzol bem resistente. Ele é muito utilizado em wissangas. Por quê? Porque ele tem esse braço aqui, um pouco maior, tem as costas maiores. Tá? Então, como que você vai estar iscando? Se você estiver com uma ração furadinha, você vai iscar ela de lado, ó. Eu nunca isco no furo, tá, pessoal? Eu pego ela no meio, tá? Dou uma forçadinha, ó. Uma forçadinha de leve. Tá? Passo ela pelo furo. Olha aí. Beleza? Ela não vai sair por conta da farpa. Ó. Esse é um anzol muito usado aí na... Nessa época que as tilápias estão atacando muito. Beleza? Muito indicado pra você. A hora que a... Jogou a cevadeira. A tilápia começou a atacar. Ela bate na água, ela já automaticamente afunda. Fica com questão de... Do tamanho do seu chicote. Dois palmos, três palmos pra baixo da ceva. Pra da ceva. Pra baixo da cevadeira. Beleza? Se você quiser um anzol... Pra você usar o anacuamil. Que ele vai boiar. E ele vai flutuar. Por pouco tempo. Ele vai afundando aos poucos. Você usa o pinacle pacu número dois. Eu uso muito também. Tá? Em determinadas fases aí. Dependendo como o peixe tá subindo. Eu sempre uso esses três tipos de anzol. E o terceiro eu vou passar por último pra vocês. Pinacle pacu número dois. Tá? Esse a ração vai flutuar. Sempre de lado. Tá, pessoal? Pra você... Pra ração não rachar tão fácil aí. Beleza? Aí ó. Mesmo esqueminha aí. Ó. Sempre de lado. O peixe já vai fisgar sozinho. Você não vai ter que... Quebrar a ração pra depois o anzol enfiar na boca do peixe. Beleza? Anzol muito bom também. Ele vai flutuar. E afundar depois. Você pode usar esse esquema pra ração. Furadinha. Com essência. Ou sem furo. Tá? Agora, pessoal. O anzol que você vai usar. Pra ração tá sempre flutuando. Ela vai afundar. Depois de algum tempo. Porque a ração vai encharcar. Mas de imediato. Ela vai tá sempre flutuando. Dificilmente ela vai afundar. Beleza? É o Pinaclipacu número 4. Gente, vai gravando aí esses números, tá? Hoje o mercado aí de pesca tem muitos anzóis. Eu só tô dando ênfase pra esses anzóis. Que é o que eu utilizo muito. Beleza? Vai tá facilitando vocês aí. Na hora da sua pescaria. Até na hora de vocês encontrar esses anzóis. Mesmo esquema de iscar. Sempre de lado. A ração de lado. Nunca a ração de pé. Beleza? Passou. Tá sem furo aqui desse lado, ó. Vou colocar ela aqui. Forçar um pouquinho. Passou pelo furo que você fez. Pronto. Tá pronto pra você usar aí. Beleza, pessoal? Essa aqui você pode usar pra ração sem furo. Ou furadinha com essência. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tirado as suas dúvidas. Trazido mais um pouco mais de conhecimento aí pra vocês. Nas suas pescarias. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Inscreva-se no nosso canal. Fortalece aí a gente. Que a gente tá trazendo informações novas pra vocês. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.